Deus Deus, Deus o que está acontecendo ainda não entende Deus, Deus aconteceu tão de repente isso eu nunca vi No começo ninguém dava muita importância Pois da China pro Brasil é bem grande a distância E achávamos que iria ficar tudo bem Mas num piscar de olhos o mundo mudou E em todo o planeta o vírus se espalhou E entre pobres e ricos não escolhe ninguém A ficha ainda não caiu pra uns até agora São milhares de pessoas que estão indo embora Sem poder dar um abraço ao menos um adeus E o pouco tá dividido, falta direção Uma parte quer ficar em casa e a outra não Pois do jeito que estamos só a mão de Deus Pra nos mostrar o que Ele quer de nós Ó meu Senhor Por favor Escuta A nossa voz 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 Saudamos Saudamos todos os médicos e enfermeiros Que contra o coronavírus São os primeiros Arriscando suas vidas e suas famílias A nossa voz 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 A nossa voz